O que a taxa de compressão vai influenciar dentro do motor, tá? Primeiro passo, a taxa de compressão vai influenciar no consumo, na durabilidade e no desempenho do motor, beleza? Então, olha lá, eu vou citar passo a passo aqui, o que a taxa de compressão vai influenciar. Só que pra gente entender isso aqui, a gente precisa entender também o combustível, certo? Porque a taxa de compressão, ela é relacionada com o combustível devido a octanagem do combustível e eu vou explicar o porquê disso aqui, beleza? Então, vamos lá. A taxa de compressão tem esses três fatores de influência. Ela vai influenciar o consumo de combustível, certo? Vai influenciar a durabilidade do seu motor e vai influenciar o desempenho, ou seja, que é isso aqui que a gente tá falando, aumenta a potência ou não aumenta? É mito ou é verdade? Então, a gente tem aqui, ó, desempenho, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.